A era digital. Com a era digital, vai chegando os influencers. Só que as pessoas que têm uma influência muito forte digital, com várias dicas, desde móveis, dicas financeiras, dicas de maquiagens, de roupas, de vários assuntos. E aqui em Teoflotone nós descobrimos uma influencer, uma menina que ela começou a criar e dessa ideia ela criou um canal no YouTube e hoje ela está bombando na linguagem dos jovens. Vamos conhecer um pouquinho da Franciele. Como que ela entrou nesse meio e por quê? O que que te trouxe para esse meio influência, para ser uma digital influência? Então tudo começou quando uma amiga minha pediu para eu ensinar ela a fazer uma maquiagem lá para 2013. Daí eu falei, olha, tenta explicar para ela, mas não consegui que ela entendesse escrita. Ela morava em outra cidade. Ela falou, grava um vídeo e posta no YouTube. Aí eu gravei, o vídeo ficou enorme, mais de 30 minutos. Mas aí ela gostou e várias outras pessoas gostaram. Vieram gostando do que eu estava postando e comentando, pedindo para eu dar mais dicas. Daí começou a ideia. E sempre as meninas me pediam alguma dica de alguma coisa, produto para o cabelo, de dica para a unha, de como decorar alguma coisa, dica de algum vestido, de alguma roupa. E sempre que via alguma necessidade de algo que eu estava precisando, eu resolvi agravar que poderia ajudar outras pessoas também. Você me disse que você fez um colete de uma barra de calça. É esse que você está usando? Isso, é esse mesmo. É a barra de calça que eu fiz e eu mesma decorei. Inclusive, eu até tenho vídeo dele no canal. E a barra da calça eu apenas abri e colei com a praça e fiz a decoração todinha. E a blusa também. Eu também fiz a personalização dela. Eu vou desde maquiagem de dicas, por exemplo, fazer um contorno usando uma faca ou um garfo para o nariz, até decoração de moda, de roupas e construção de móveis também. Essa construção de móveis tem uma penteadeira aqui atrás de você, que você disse que você fez com todo o material resclado? Foi, exatamente. Eu e meu marido a gente juntou e fizemos com caixote de feira. Esses caixotes de verdura que normalmente são descartados no supermercado, nós pegamos alguns e encapamos com EVA, um pouco de papel contáctil, e a gente transformou em uma penteadeira. Se eu quiser fazer uma penteadeira dessa, quanto é que eu vou investir? Olha, eu gastei 30 reais na minha, que foi 9,90 pelo papel contáctil e o restante de 20 reais em EVA. Daí você gasta um pouquinho mais se você não tiver, por exemplo, a cola quente ou algum dos materiais que eu usei, que eu já tinha em casa, que é a cola quente. Tudo foi colado mesmo com ela. O que as pessoas mais te pedem? Elas me pedem muita dica de, tanto da construção de móveis, de bolsas e de maquiagem. De maquiagem, dicas de produtos. No geral, é o que mais é pedido mesmo. As pessoas que te pedem, são daqui de Teoflotone ou é do Brasil? Então, eu tenho seguidores até mesmo da África, né? Tem gente de Portugal, tem gente do Brasil, bastante lugar do Brasil. E Teoflotone eu estou chegando agora, tem um ano mais ou menos que eu estou morando aqui. E aí está vindo gente de Teoflotone também, já conhecendo o meu trabalho, pedindo dicas. Inclusive, me perguntam onde podem comprar as coisas, onde podem adquirir, como podem adquirir os produtos que eu venho indicando. O que vai ser tendência para maquiagem? Porque a mulher adora maquiagem. Ela pode ser cara, ela pode ser baratinha, mas a mulher adora maquiagem. Qual que é a dica? O que vai se usar agora? Então, agora está muito em alta a maquiagem cara de não estou maquiada. Que é uma maquiagem mais leve. Só que ela tem tudo. Ela tem a base, ela tem o contorno, ela tem o olho bem feito com um gatinho. No mais, fica parecendo que a pessoa apenas passou uma base, fez um delineado, passou um rímel e um batom. Mas, na verdade, ela fez tudo. A ideia que está pegando agora, nesse ano de 2018, é a maquiagem mais leve. Algo parecendo, sou linda naturalmente e acordei assim. E nesse mundo do reciclado, o que você está pensando? Agora mesmo, eu estou pensando, a gente está com um projeto de criar um sofá reciclado com pallet. Aquele pallet que normalmente é descartável, né? A gente vai criar um sofá com ele e uma mesa de centro. Aí, as pessoas vão ter que me acompanhar no canal para poder ver, né? Quando que chega? A gente está planejando para o próximo mês, porque é algo que dá um pouco mais de trabalho com a questão de lixar o produto, fazer toda a pintura para não pegar cupim nem nada disso, né? O tratamento da madeira. Isso, todo esse tratamento demora um pouquinho. Então, a gente planeja para mais ou menos final de maio, início de junho. A gente já está planejando esse vídeo. Como é que as pessoas te acham? É só pesquisar no YouTube Fran Dias Rufino, ou mesmo no Instagram. É o mesmo nome, Fran Dias Rufino, que eu estou dando dicas em ambos, sempre. Beijo para vocês e até mais. Tchau!